OI, BOA TARDE, SENHORA Você gostaria de ouvir a palavra do nosso salvador, Jesus Cristo? Oi! Boa tarde, eu sou a irmã Barnes e... Ai, carinho. Você gostaria de aprender sobre a igreja de Jesus? Entrem. Não podemos entrar sem outra mulher presente. Até a minha esposa serve. Ótimo. Gostam de torta? Sim? Minha mulher está fazendo. É, dá pra ver que o senhor tem bastante curiosidade espiritual. Eu acho que é bom ser religioso, ter fé em uma doutrina que você acredita mesmo. Então, missão cumprida. Deixa eu dar uma olhada na torta. Aromatizante. Torta de mirtilo. Você passa por aqui? Enlouqueceu. Só queremos ir pra casa. Não vou impedir vocês, se quiserem ir. Mas quero que usem a fé pra escolher a porta de saída. O que isso tem a ver com a gente ir embora? Tem tudo. Vai fazer seus corações acelerarem. Vai fazer seus corações acelerarem. Não tem a ver com a morte. Não tem medo. Não tem medo. Vocês vão presenciar o milagre. Que subjective. O que é isso? Não tem medo. Aaaaaaah! Aaaaaah!